Música Olá, você acompanha a partir de agora a segunda edição do Feirão da Casa e Construção de Videira, a maior feira setorial do Alto Vale do Rio do Peixe. Confira as novidades para construir, reformar e imobiliar. E veja ainda as tendências para decoração de interiores. Acompanhe! Música Uma vitrine de produtos e ideias para transformar os ambientes. Neste espaço, o destaque é para um novo conceito de cozinha. É sempre o melhor aproveitamento do espaço. Aí que você consegue aproveitar um espaço pequeno e você usar da melhor maneira. A gente tem um centro de usinagem, que é uma CNC, que faz todo o processo. Você faz qualquer tipo de desenho que você imaginar. Tu faz no computador, joga para a máquina e ela vai fazer todo o recorte, tudo certinho. A gente pensou bem, por exemplo, em cozinha. Então tudo que você for ver aqui é relacionado à cozinha. Tem os sistemas de garfo, facas ali em cima, tudo para dar esse ar de cozinha mesmo. Em cada estande, o sonho sob medida. Peças exclusivas fazem parte deste contexto em um cenário onde a proposta é viver bem, em harmonia com a tecnologia. No mercado moderno, você tem que atingir todas as expectativas do teu cliente. Então a gente atua de uma forma dinâmica, fazendo a visita em loco, na obra e olhando o desejo do cliente. Fazendo toda a projeção da parte, a projeção 3D de praticamente todos os materiais e todos os serviços antes de começar a executar em si. Isso aí vai propiciar com que o cliente tenha uma visão mais dinâmica do processo e tenha realmente a noção de como vai ficar o serviço antes dele realmente ser executado. Isso vai minimizar falhas e vai garantir uma satisfação maior para o cliente no final. E para deixar os ambientes ainda mais bonitos e aconchegantes, o segundo feirão da Casa e Construção mostra toda a linha de acabamentos. Nós estamos trabalhando com bastante produto italiano. O nosso projeto hoje inicial é daqui a dois anos nós ter marca própria dos nossos produtos, de torneira de cerâmica importada da Itália. E nunca vendemos muito projetos iguais. Ah, eu vendi uma peça decorativa para 20 casas. Não, nós trabalhamos com uma, duas casas e já tiramos do nosso portfólio de produtos. Para ser produtos exclusivos mesmo, para ser os clientes. Dentre os principais destaques da mostra, opcionais para o conforto do lar, linha exclusiva de acabamentos, artefatos decorativos, tecnologias para proporcionar segurança, linhas de crédito para financiamentos, consórcios e um leque completo de opções em imóveis para comercialização. Trabalho com loteamentos, com conjugados no programa Minha Casa Minha Vida. Trabalhamos com imóveis de tanto apartamento, casa, terrenos. Loteamento a gente tem nas localidades Setreve, temos no bairro loteamento Boa Vista, temos do Roboskevski e temos também Tangará, um loteamento para venda. Valores a partir de R$ 45 mil, de R$ 35 mil, até R$ 100 mil, conforme o lote. E para mostrar com mais detalhes as propostas apresentadas pelos expositores durante a feira, mostramos alguns ambientes que são destaques. Acompanhe. Pode perceber que o nosso jardim não tem flor nenhuma, então é um jardim prático, que é fácil de manter ele. Então, lógico que a flor embeleza tudo, mas a gente trouxe mais verde do que flor. O verde, ele traz muita paz. A flor embeleza, mas o verde é tudo de bom, né? E para garantir a segurança aos projetos, tecnologias para cuidar do lar e escritório. Hoje a gente trabalha com a parte de CFTV, que é sistema de câmera, vídeo monitoramento, né? E também a gente tem a parte de alarme, que seria o monitoramento da residência, ou da área comercial. Então você tem a parte de CFTV, que é a parte de imagem, e mais a parte de alarme, que seria a parte mais, no caso do disparo, de alarme, monitoramento em si, né? A maior feira setorial de Videira amplia os negócios e movimenta a economia do município. Esse momento está gerando economia grande para o nosso município, para o estado de Santa Catarina e para o país. Para nós, videirenses, para o nosso município, isso é de uma importância fundamental, porque nós temos como mostrar para toda a região de Videira o potencial do comércio na área da construção civil. A gente vê aqui os mais diversos segmentos, desde construção, desde imóveis, desde decoração, desde paisagismo, enfim, são diversos setores e segmentos dessa área que aqui se apresentam hoje. Aos expositores, o feirão da Casa e Construção fortalece o empreendedorismo e oferece visibilidade ao trabalho. É um motivo de orgulho para a Videira, né? É a segunda feirão da Casa e Construção. Isso faz com que o município de Videira, não só os expositores, mas também o próprio município, venha aparecer mais na nossa região, mostrando a qualidade que o município de Videira tem com seus, não só os expositores, como também os seus lojistas e seus colaboradores. E para nós, nós como entidade CDL, ficamos muito lisonjados em poder fazer essa parceria com a empresa Doma, com vocês, com a Michele, e poder mostrar isso aqui para todas as pessoas, todos os visitantes que vão comparecer a esse evento, mostrar a beleza que existe em Videira, em diversas áreas, material de construção, paisagismo, urbanismo, arquitetura, enfim, todas as áreas. Isso é um motivo de muito orgulho, não só para a CDL, mas, com certeza, para o município de Videira. A feira promove o desenvolvimento, gera a valorização e a busca pela excelência dos resultados. Então, nesse evento, a gente está vindo com novas tecnologias, novidades, inovação, e essa é a ideia aí para todos os visitantes que estiverem vindo na feira. Primeiro dia já, expectativas superadas, e vamos trabalhar aí para a nossa terceira edição, agora no ano que vem. O segundo Feirão da Casa e Construção de Videira mostrou as principais tendências do setor. Nos encontramos em novembro, no próximo Feirão da Casa e Construção de Chaxim. Até lá! Tchau! 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 Tchau!